Principalmente após o período da pandemia, as compras feitas pela internet aumentaram de forma substancial. Isso inclui também as compras internacionais. Hoje, compras internacionais realizadas por pessoa física até 50 dólares não pagam impostos e, consequentemente, chegam ao Brasil com um preço bem mais atraente dos mesmos produtos adquiridos em lojistas brasileiros. Com essa possível taxação, os consumidores perderão seu poder de compra, uma vez que os produtos passariam a ser tributados. Ao mesmo tempo, essa possível taxação nas compras internacionais permitirá que as empresas brasileiras possam ter valores mais competitivos, tornando-o mais justo para o mercado. Entendo que o presidente Lua quer equilibrar essa situação, ou seja, permitir que as pessoas continuem tendo a possibilidade de comprar por um preço mais acessível e, ao mesmo tempo, incentivar que os brasileiros comprem a dessas empresas brasileiras nas mesmas condições.